Olha só, presta atenção nessa história. Uma adolescente de 15 anos saiu da casa onde mora com os pais em Catende e desapareceu no dia 12 de maio. De repente, a família dela começou a receber vídeos delicados dessa jovem sendo ameaçada. Uma das imagens mostrou o momento em que ela estava ajoelhada ali com uma arma apontada para a cabeça. O pai ficou desesperado. Logo em seguida, os criminosos entraram em contato pedindo 60 mil reais para liberar a adolescente. O pai, junto com toda a família, procurou a polícia que começou a investigar o caso. No dia 15, o GOI, o Grupo de Operações Especiais, foi até Catende e começou a levantar informações. Já por volta das 10 horas do dia 15, o GOI conseguiu localizar a adolescente e também uma história que vai impressionar você que está em casa. Eu vou falar agora com o delegado que está aqui ao meu lado que vai trazer outras informações. Doutor, quando o caso chegou para vocês, foi ainda durante o dia 15 pela manhã, vocês foram até o local, reuniram toda a informação e conseguiram localizar essa adolescente, não foi? Qual foi essa história que acabou chamando a atenção dos policiais? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, trata-se de mais uma falsa notícia de sequestro, né? Lamentavelmente, um caso envolvendo uma filha que tentou obter vantagem devida do próprio pai. Essa filha que mantinha um relacionamento amoroso com o presidiário, digno de nota que a gente ressaltar, traficante de drogas, arquitetou todo um plano de dentro do estabelecimento prisional. Então, o objetivo dele era muito claro. Ele pretendia obter recursos para financiar o tráfico de drogas, pagar armamento de fogo e, principalmente, os honorários advocatistas para sustentar os interesses do grupo que estava preso. Então, esse grupo teve a cautela em localizar informações sobre essa família. Primeiramente, o pai, que seria o elo mais frágil. E, a partir do contato telefônico do pai, foram enviadas várias mensagens que se estenderam do final de semana todo até a segunda-feira, onde se iniciaram as investigações pelo grupo de operações especiais. Muito obrigado, doutor Jorge Pinto. E olha só, depois que a polícia chegou ao caso, acabou prendendo três adultos, sendo três homens, na verdade, quatro adultos, sendo três homens e uma mulher, e apreendeu três adolescentes. A que seria a vítima, que tem 15 anos de idade, e outras duas envolvidas de 16 e 17 anos. Não foi, doutor? Exatamente. A partir das diligências, a gente saiu em campo, inicialmente, para confirmar algumas informações que a gente recebeu, e inicialmente conseguimos identificar duas adolescentes que tinham participação na empreitada criminosa. E, a partir delas, a gente viu que uma delas tinha um vínculo também no presídio de Caruaru. Aí a gente foi fechando o ciclo investigativo e percebeu que se tratava realmente de um falso sequestro, onde a garota, que era companheira de um presidiário, juntamente com mais dois companheiros dele de cela, armaram toda essa farsa para extorquir dinheiro do pai. E, a partir daí, a gente conseguiu localizar tanto os colaboradores de fora, que tinham armado um falso cativeiro para ela, quanto as adolescentes que também contribuíram ajudando na prática criminosa. Doutor José Tenório, a gente está falando de 60 mil reais que esse grupo criminoso estava querendo ali pegar do pai dessa menina. A gente sabe alguma coisa sobre o pai dela? Seria uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto? Na entrevista inicial que a gente teve com o pai, a gente percebe que ele é uma pessoa, um trabalhador que tem uma renda média, conhecido na cidade, um comerciante que trabalha com joias e com outros produtos, mas nada de chamar a atenção pelo patrimônio dele. O senhor pode adiantar para a gente aqui por quais crimes esse grupo criminoso vai responder? Os adultos responderão por distorção, associação criminosa e corrupção de menores. E as adolescentes vão responder por distorção e associação criminosa, crimes extremamente graves com penas altas. Muito obrigado. Lembrando que as investigações continuam porque tem gente ainda envolvida nesse caso que ainda não foi localizada pela polícia. Voltamos aos estúdios. Impressionante a história, né? Como eu falei antes de chamar a reportagem do Mave, uma história digna de cinema, né? De filme. E uma coisa absurda e vergonhosa. A filha, 15, 16 anos ali, arquitetando o próprio sequestro para tentar extorquir dinheiro do pai. Impressionante.